Bom dia, famílias do Colégio Emili, bom dia aos alunos, e hoje estou me dirigindo especialmente às mães, por ser uma semana comemorativa do Dia das Mães, da família. Eu estou me dirigindo para parabenizar cada uma que está em casa, neste isolamento social que estamos vivendo. Estamos longe, mas estamos ao mesmo tempo próximas, porque todos os dias e todos os momentos nós não temos como não lembrá-los, lembrá-las as mães especialmente, por conta dos filhos, dos nossos estudantes, que diariamente nos dirigimos e pensamos e planejamos em favor deles. Essa semana foi bastante comemorativa, como vocês puderam perceber, pelas lembranças que as crianças, juntamente com os professores, foram celebrando essa semana. Mês de maio sempre é um mês bastante completo, ele se inicia com a Semana das Mães, com o mês literário que nós fazíamos, um dia bem intenso de celebração eucarística, de atividades esportivas, e tudo isso nos remete, nos deixa uma saudade. Mas cada ano é um ano e este ano é bem diferente, mas por ser diferente, ele não será menos lembrado do que os anos passados. O que nós queremos como Colégio Mili, como equipe diretiva, como equipe de direção, especialmente a mamalia, que estamos na direção, é chegar nas famílias, na casa de vocês, dizendo que estamos vivendo esse tempo difícil, sem dúvida bastante preocupante, um pouco tenso em alguns momentos, com atividades e com tarefas bastante diferenciadas, que temos que planejar, às vezes, em cima da hora, porque não sabemos como será o dia de amanhã. Mas nem por isso nos tira a paz, nos tira a lucidez de que precisamos assumir este momento, porque não somos só nós que estamos vivendo praticamente ao mundo todo, e aqui em São Paulo, vivendo bastante intensa esse momento e preocupante, mas confiantes que estamos amparados e protegidos com as bênçãos de Deus, da Santa Emili, que está muito próxima de nós, porque ela também passou, no tempo dela, essa pandemia que estamos passando hoje. E todos os dias nós estamos pedindo a ela, por vocês, mães, famílias, para que ela olhe essa nossa população mais necessitada, com menos condições, com menos recursos. Mas voltando um pouco o momento que me leva a chegar até vocês, dizendo que entraremos nessas próximas três semanas um pouco de descanso, de replanejar, de repensar a vida, desejar que vocês aproveitem esse tempo que é diferente, sem dúvida, para viver mais intensamente junto aos seus filhos, à família, e possamos nos fortalecer e intensificar a nossa esperança e nos preparando para os próximos dias, talvez meses, depende da situação que nós vamos viver. Vamos pedir que Deus nos proteja e que nós possamos colaborar e contribuir com essa situação toda que estamos vivendo, que é um momento que nos convida mesmo de partilha, de solidariedade, de solidariedade com aqueles que não têm estrutura, às vezes, humana, emocional, para passar por esse momento de desafio. Então, desejo que no domingo, especialmente, a mãe seja olhada com muito carinho, com muita atenção, atenção, porque ela é a pessoa que a acolhe, que reúne, sempre na família tem alguém que reúne, e a mãe é uma delas, que tem essas possibilidades todas de nos ajudar a refletir e nos ajudar a tomar consciência dessa importância, do papel que ela exerce nessas múltiplas tarefas, especialmente agora, nesse mês e nos próximos meses, talvez. Nós queremos chegar até vocês com um abraço do Colégio Mili, de todos os professores, dos funcionários e da equipe toda diretiva. Feliz Dia das Mães e parabéns por mais esta data. Sejamos fortes neste momento de pandemia. Um abraço a todos.